Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença sozinha vai Vejo seu bulto sumindo pela estrada Deito mas não venho, some e ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo pensando pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher, quem será Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar Quem será essa mulher, quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor, meu Deus quem será Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história, eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança entre o sim e o não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração Quem é o dono dos seus beijos de amor, meu Deus quem é o dono dos seus beijos de amor E entrou nessa loucura de amar sem conhecer Gordindo de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher, quem será Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar Quem será essa mulher, quem será? Quem é o dono dos seus beijos e amor, meu Deus, quem será? Quem é o dono dos seus beijos e amor, meu Deus, quem será? Quem é o dono dos seus beijos e amor, meu Deus, quem será? Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó, que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Neste desencanto parece dizer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade E você vai, mata essa vontade Vem, mata essa vontade Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ao que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas desprezadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Faz muito tempo Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que eu vejo ter Faz muito tempo que eu vi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veria o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Aham 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 A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veria o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração 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 Aham 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 Por isso quebra esse gelo do meu coração 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 Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudades Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudades Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Ah, 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 ah Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça É por você Cada beijo que você me dá Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto É por você A partir de lá Minha A partir de lá Quando o sol se esconde No meu paraíso Vem a lua cheia Mostrar o sorriso Conto as estrelas Sentado no chão Toda natureza Canta esta canção Lala lala La lala La lala La lala La lala Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá, laralá Tem uma casinha e uma capoplinha Pelos camos nós brincamos de esconder Todos passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá Laralá, laralá Laralá, laralá Laralá, laralá Laralá, laralá Laralá, laralá, laralá Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu O meu quarto e meu coração São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei Eu amei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos Eu amei São azuis São azuis São azuis São azuis Verdes negros Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei Eu amei Se inscreva no canal Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi-me o ódio E morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer sem querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi-me o ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer sem querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer sem querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Ai que saudade desse teatro Se eu olhar Não me queres mais Eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas As marcas ferem Eu vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais Não me queres mais Não me queres mais Eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Que não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais Sou apenas um ombro amigo Um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras Solidão é o nosso mundo Tantas vazias Sem sentido e sem amor Caio na real Caio na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar Esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Caio na real Caio na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Que não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais Nada mais Nada mais E sou apenas um ombro amigo Um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras Tantas mentiras Solidão é o nosso mundo Tantas mentiras Tantas mentiras Tantas mentiras Sem sentido e sem amor Tantas mentiras Exatamente Tantas mentiras Tantas mentiras Tantas mentiras Daqui a pouco eu desço a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar esta era Meu coração já não suporta o mesmo mal Não vejo a hora de acabar O dia e pra você poder voltar Cair no aconchego dos teus braços Por tua alma me entregar Sentir a emoção de ser amado Ser bem-vindo em sua vida Curtir esta paixão incontrolável Quando o amor é a saída Nascer em luz Enquanto o meu peito Tô sobre os seios seus Desfruta o sabor do amor Que há nos lábios meus Amo você A noite passe o sol pela vidaça Invade a nossa intimidade O simples babalar de um relógio Despertou toda a cidade Ainda tenho achar no meu atraso Alguns minutos pra você Alguns minutos pra você Amo 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 você Como esse do sertão Oh, que saudade do luar Da minha terra Lá na serra branqueijando Olhas secas pelo chão Este luar, cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar lá do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como esse do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Brateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia A luz nascer no coração Do luar Do luar Mas como é lindo ver depois Por entre o mato Deslizar calmo regato Transparente com o véu No leito azul das suas águas Murmurando E por sua vez E por sua vez roubando As estrelas lá do céu Não há, oh gente, oh não Não há, oh gente, oh não Do luar Do luar como esse do sertão Robson Santos Robson Santos As vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa só Com os meus sentimentos Que não se vai, convém Me revolto todo Fico Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Eu sei o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai. De joelhos te pedindo william perdoos E ao chegar au-roll que fiquem só nós dois Não me deixe nunca com minhas emoções Violi sem cor, não servi pra nada A vida não presta sem elôme lô Não me deixe louco, louco, pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí, e de mim faz pouco Não te perdoarei, sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei, tô ficando louco Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco, pra beijar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta Sou tão infeliz nessa casa Pois sinto falta de um grande amor Acordo e não vejo minha amada Ao lado sou meu despertador Esprego os olhos, penso em estar sonhando Mas vejo que é pura realidade Agora você deve estar voltando E como eu tão louca de saudade Quem é que te cobre de beijos Sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos Sou eu, sou eu, sou eu Quem me dá tanta ternura Sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura Sou eu, sou eu, sou eu Volte logo então, minha querida Pra juntos alegrarmos nosso lar Vamos refazer a nossa vida E nunca mais deixarmos te amar Vive logo desse companheiro Que tenho em minha cabeceira Nem que eu enfrente o mundo inteiro Terei você comigo a vida inteira Quem é que te cobre de beijos Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem me dá tanta ternura Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, 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 Amém.